Olá, seja bem-vindo a mais uma receita dos Filhos do Chefe. A receita de hoje é uma farofa natalina, uma farofa que você não simplesmente resume ao Natal, não, tá? É porque nós estamos chegando ao Natal e você pode fazer com água, com uma carne, tanto carne suína quanto carne bovina fica sensacional e você pode fazer em vários momentos no churrasco na sua casa. E nós vamos utilizar farinha de milho, é sensacional, olha aqui que lindo. E ela recebe assim os ingredientes... Castanhos do Pará, um maço de salsinha picado, meia cabeça de alho picadinho, uma cebola e meia picada, 200 gramas de bacon e 250 gramas de farinha de milho, sal a gosto, pimenta do milho, né? Colocar manteiga, bastante manteiga, fritar o bacon nela, depois nós vamos colocar a cebola, depois o alho e aí nós vamos colocar a farinha e a salsinha depois no final. Claro que sal, pimenta do reino, né? É a seu gosto, mas depois dela ponta a gente vai picar. Claro, olha, castanha do Pará, vai ficar sensacional, um sabor único, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, de marcar o sininho e compartilhar a nossa parte, né? Então agora nós vamos para o fogão, gente. Está um cheiro sensacional, maravilhoso. E esse aqui é o ponto, olha, cebola, bacon, fritinho, né? Então agora a gente vai para a outra fase, que é colocar a farinha. E quando você for colocar, olha, faz assim, olha, vai quebrando ela na mão. Ficar molhadinho, tá vendo? O sal, o sal, a pimenta do reino e a salsinha. Olha só como que vai ficar uma coloração sensacional, maravilhosa. Prontinho, vou desligar. Castanha. A gente vai... Prontinho, prontinho, prontinho. Olha só. Vocês viram como é fácil de fazer, gente, todo o processo. É muito rápido, fácil, é delicioso, maravilhosa essa farofa. E é isso. Hoje no Surios do Chef, você aprendeu a fazer uma farofa sensacional. Uma grande sugestão para o seu Natal. Claro, para todas as festas, acompanhando com um bom churrasco, gente. Uau, olha, gente. E eu vou fazer igual a minha avó, né? Pegar a água com medo, colocar a mão na mão e mandar para a boca. E é isso. Hoje no Surios do Chef, você aprendeu a fazer esse farofa. Que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus.